A paz de Deus a todos! Hoje irei louvar o hino 440, Lembra-te do Teu Criador. Nos dias da Tua peregrinação, usa o tempo servindo ao Senhor E com alegria cumpre a missão, lembra-te do Criador Embaixo do sol tudo é vaidade, e corre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade, não ter queixas do Senhor Os preditos dias logo hão de mim, serve pois a Deus o formador Vem ter, ó bendito, a Sua e a Sua, de Jesus o reventor Embaixo do sol tudo é vaidade, e corre a Deus o formador Nos breves dias da mocidade, não ter queixas do Senhor Mesmo tendo neste mundo muitos bens, e a vida cheia de vigor É maior a herança que na glória tem, com o Santo Criador Nos abenço a todos! E com alegria cumpre o sol, não ter queixas do Senhor Os abençoe a todos!